Música Gente, hoje eu fiquei meio... É ausente porque eu tava no ASU Pra quem não sabe, o ASU é um evento organizado pela Priscila Alcântara Até sermos um Eu tava... Aqui vou descer minha pulseira Eu tava lá de duas horas até... Ainda agora E eu venho trazer boas novas, meus amigos Jesus está vivo Jesus te ama É isso, amigos Só diz que Jesus não existe Quem nunca presenciou a graça dele Se você não presenciou e tem vontade É só buscar que ele aparece Boa noite pra vocês E eu vou postar aqui também Alguns momentos do ASU Ai, gente Só dizer que... Estou muito feliz Jesus é maravilhoso Música Música Música